Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Domenical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentaremos, através da leitura, a lição número 13, a última lição deste terceiro trimestre de 2023 para você meditar. Lembrando que esta lição faz parte da série de lições bíblicas que estudamos todo domingo pela manhã em nossa igreja, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Acompanhe a leitura, pois isso irá facilitar a sua compreensão quando postarmos o esboço da lição, onde comentamos apenas os pontos principais. Desde já, eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilhe e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Então, vamos começar. A lição é número 13. Será estudada no domingo, dia 24 de setembro de 2023, se Deus quiser. O título desta lição nos diz O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. O texto-áudio da revista nos diz assim Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. Encontra-se em Mateus, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática que consta na revista nos diz assim Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Faremos a leitura bíblica em classe Que se encontra na primeira parte em Mateus, evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 21 ao verso de número 23. Depois iremos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 3 ao verso de número 7. Nos acompanhe nesta leitura, mas se você quiser pegar a sua Bíblia para nos acompanhar Lendo na sua tradução, na tradução da sua Bíblia, fique à vontade. Então diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 1, a partir do verso 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel traduzido é Deus conosco. Agora, rapidamente, vá para Gálatas, capítulo 4. Faremos a leitura a partir do verso de número 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama, Aba pai, assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Amém. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Vamos fazer a leitura agora da introdução, que diz assim, As escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 16. Partimos agora para o primeiro ponto, que nos diz o reino de Deus no mundo. Primeiro subtópico, ou primeiro tópico, como assim podemos dizer, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, conforme Mateus, capítulo 1, versículo 21, 22, e Isaías, capítulo 7, versículo 14. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 32, e que o verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme João, capítulo 1, versículo 14. Ou seja, nosso Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Segundo tópico, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Deus deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, conforme Mateus, capítulo 4, versículo 17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e ao voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta, conforme Atos, capítulo 26, versículo 20, e Efésios, capítulo 4, versículo 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, ou por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 14. Vamos agora para o terceiro tópico deste primeiro ponto, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e a jejum a partir de um coração sincero, e não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o Sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores no seu viver diário, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 8. A sinopse 1 nos diz O reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. Auxílio bibliológico O reino de Deus está entre vós. De acordo com Jesus, a natureza do reino de Deus é espiritual, não material ou política. Muitas pessoas perdem os propósitos de Deus para suas vidas porque não estão dispostos ou dispostas a deixá-lo, mudá-las de dentro para fora. O fato de que o reino de Deus não vem com aparência exterior significa que ele não vem como um poder terreno político e não podemos ganhar um lugar nele pelos nossos próprios bons esforços. Torna-se parte do reino de Deus e exige uma transformação do coração e da mente que somente Deus pode produzir à medida que confiamos a nossa vida a ele. Assim, os propósitos do reino de Deus começam a se desenvolver dentro de uma pessoa e ela começa a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, que inclui justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Através do poder do Espírito podemos demonstrar o poder do reino de Deus e vencermos as forças do pecado, as doenças e Satanás. E não por vencermos reis e conquistarmos nações. Segundo ponto, as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro tópico, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, conforme Gálatas capítulo 4, verso 3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13, e Colossenses capítulo 1, versículo 13. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo, conforme Gálatas capítulo 5, verso 4 e verso 5, a parte B. Segundo tópico, adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados com Cristo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo, como resultado dessa nossa adoção. Agora, como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo, de acordo com Gálatas capítulo 4, versículo 7. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Guarde muito bem isso, vou repetir. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e a sua glória, conforme Efésios capítulo 1, versículo 6. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 e versículo 14. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Olha só, vou repetir. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, conforme Salmo capítulo 115, versículo 1 e João capítulo 13, versículo 31 e 32. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo, conforme Efésios capítulo 3, do verso 10 a 12. Sinopse 2. A remissão do pecado, a adoção e o tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Auxílio bibliológico. O papel dos seguidores de Cristo no reino de Deus. O Novo Testamento tem muito a dizer a respeito do papel do povo fiel de Deus no seu reino. Os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus em tudo o que fazem para que a sua presença e o seu poder sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta. Isso requer fome e sede espiritual profundas pela presença e pelo poder de Deus, tanto em suas próprias vidas como na comunidade cristã. Em Mateus capítulo 11, verso 12, Jesus transmite informações adicionais sobre a natureza e o caráter daqueles que se tornam parte do seu reino. Ali ele indica que pela força as pessoas se apoderam do reino dos céus. Isso se refere às pessoas que estão corajosamente comprometidas a romper com os costumes do mundo, que são pecaminosos e desafiam a Deus e que buscam intensamente um conhecimento mais profundo de Cristo na sua palavra e dos seus perfeitos propósitos. Não importa o custo ou a dificuldade, essas pessoas buscam intensamente o reino com todo o seu poder. Tudo isso quer dizer que vivenciar o reino dos céus e todos os seus benefícios exige um esforço sincero e persistente para crescer na fé e para resistir às más influências de Satanás, do pecado e de uma sociedade corrupta. Vou repetir, do pecado e de uma sociedade corrupta. Os benefícios supremos do reino de Deus não se destinam aos que têm pouca fome espiritual, aos que raramente oram, que negligenciam a palavra de Deus ou que fazem concessões aos comportamentos ímpios e aos modos de vida do mundo. O reino é para os homens, como José, como Natan, Elias, Daniel e seus três amigos, Mardoqueu, Pedro e João, Estevão e Paulo. É para mulheres como Débora, Ruth, Esther, Maria, Ana e Lídia. Terceiro ponto. Os males de uma vida no mundo. Primeiro tópico deste ponto. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Vou repetir. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus, conforme João, capítulo 8, versículo 43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjulgado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação, conforme João, capítulo 8, versículo 36. Segundo tópico do terceiro ponto. Filhos da ira e condenação eterna. As escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado, conforme Gênesis, capítulo 6, versículo 5. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 3 a 6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Encontra-se em João, capítulo 3, versículo 18, a parte B. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo, conforme Lucas, capítulo 7, versículo 30, e Atos, capítulo 7, versículo 51. Assim sendo, somos exortados, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 13. Sinopse 3. A escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Faremos a leitura agora da conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, conforme Lucas, capítulo 17, verso 20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Amém! Eu quero te agradecer por nos acompanhar nesta leitura da lição número 13, a última lição desse terceiro trimestre. Em breve, estaremos, então, iniciando um novo trimestre. Ou melhor, o quarto trimestre deste ano de 2023, onde traremos várias lições maravilhosas da palavra de Deus para você. Mais uma vez, eu peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Se inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, compartilhe e, se desejar, deixe o seu comentário. Eu quero te ouvir. Se você tiver alguma dúvida, estarei pronto a te ajudar, pois eu sou o seu professor da Escola Dominical. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Muito obrigado e que Deus te abençoe.